Abertura Bem-vindos ao 5 para a meia-noite, o verbo desta semana é destacar, a magnífica Capicua vai estar na casa esta noite, uma só palmas, Capicua. Vamos ter três fotógrafos que vêm diretamente dos Açores e antes passaram pela Índia, uma história fantástica. Vão estar a tirar fotografias durante o directo também, vou adorar falar com eles se não for estrangulado antes. E We Trust também passam aqui na casa com o seu novíssimo trabalho, uma salva de palmas. E como destacar é o verbo da semana, vamos agora conhecer alguns amigos do Reino Animal que se destacam particularmente. Ela está a matar-me, com a ajuda dos manos Galrito, dos magníficos irmãos que têm uma loja de animais exóticos, Tortugas Pet Shop. Uma salva. Marisa e Bruno, bem-vindos. Olá. Marisa, um minuto antes de começarmos disseste, as cobras foram alimentadas anteontem. Isso quer dizer o quê? Que estão cheios de fome ou está-se bem? Não, está-se bem. Está-se bem? Não há o risco de elas se atacarem uma à outra? Não, elas estão juntas no meio de terrário e já se conhecem. Ah, elas já se conhecem, mas não conhecem a mim. Não. Elas são piton. Sim, é uma piton-régis. A piton é suposta de matar pessoas, não? Não consegue, não tem força para tanto. Não sei, olha que esta está... Mas estas pitons são... Quanto é que custam estas cobras, para ter uma ideia? É sim, cada uma, a que tens ao pescoço não está à venda, que é a Buzzy, é uma fêmea. A Buzzy? Sim. E essa é 150, está microchipada. Ok. E tu vais mostrar um animal que vai ser claramente a ceia... Pode, pode comer, sim. ...da Buzzy e da amiga. Sim, sim. Convém mantelas mais afastadas? Não. Como é que se chama esta rã maravilhosa? Esta é uma rã de olhos vermelhos. Rã de olhos vermelhos, tanto da broca que ela... Tens mais rãs aí contigo? Temos aqui, quatro pelo menos. Quanto é que custam as rãzocas? Estas ficam a 45 euros cada uma. Estou bem, é natural, não estou? Nota-se estou completamente à vontade. Aqui, está aqui. Mais outra. Eu estou a ouvir esta a silvar. É normal? É. Ok. São lindas. São. Elas são originárias na América Central. E estas aqui já foram criadas em cativeiro cá em Portugal. Bem bonitas, claramente. São fáceis de criar. E ainda a festejar o bicampeonato. E agora, temos aqui, vai estar connosco o programa todo, este animal estranhíssimo. E lá se foi uma rã. Está tudo bem com a rã? Está. Não queremos problemas com a sociedade protectora dos animais. Como é que se chama este animal que parece, como é que eu vou dizer isto, parece uma pila com rastas. Pronto. Então essa pila com rastas chama-se axalote. É um axalote? Axalote. Axalote, muito bem. As cobras podem comer o axalote? Elas têm uma alimentação diversificada e podem também comer alguns anfíbios, como é o caso do axalote. Bruno, ajuda-me. Esta está a ficar chitada e o axalote não se mexe. Vou te ajudar aí com ela. Podemos provar às pessoas lá em casa que o axalote está vivo? Sim. Ah, já agora. Por onde é que estas cobras fazem xixi a outra necessidade? Aquela parte mais perto da tua mão. Excelente escolha de camisa branca, não é? Exato. Pode acontecer. Tira-me uma das cobras antes que eu tenha um ataque cardíaco e prova às pessoas que o axalote está vivo. Ah, estava a apertar outra vez. Eles são animais pouco ativos, mas... Onde é que vive o axalote? Eles são originários também só de um país, que é o México. Isso não existe em dois lagos, na cidade do México. E estão em perigo extinção a esta espécie. Mas hoje em dia todos são criados em cativeiro. Muito bem. E tem muito interesse científico, porque, por exemplo, se apontarmos uma perna ou uma cauda, eles conseguem regenerá-la. Tipo estrela do mar. Exatamente. Fantástico. Ele pode ficar aqui connosco o programa todo? À vontade. Não só, fiquem no cabo. Eles podem... E vocês estão com o site novo, não é? Exatamente. Portanto, Tortugas Pet Shop, procurem. Tem uma loja online também que não tinham desde a primeira vez. O site está renovado. Está com imensas novidades e, pronto, está com um design todo novo. Uma loja online? A loja online. A última vez que nos vimos há um ano ainda não havia. Ainda não havia, exatamente. Tu tens uma filha de um animal? Exato. E tens cobras ao pé da tua filha, só para saber. Tenho três lá em casa. Tens três cobras lá em casa. E ela adora os animais. Ela adora ir à loja. E agora vamos conhecer o animal mais caro de todos. Espera aí. Que é o cão da pradaria. Eu, entretanto, estou-me a habituar a isto. Hã? Não gosto. Isto é fixe. Mas é um bocado preocupante se eu ficar com ela ao programa todo, derivado daqui a este jantar. Não, está o dia quietinho, não há problema. Mas vais tirar. Vais tirar. Olha, aí vem. Não batam palmas que ele fica nervoso. É um cão da pradaria tão fofinho. Ele tem nome? Não, este não. Porque senão a foi só a bastião, não é? Só damos nomes aos que são nossos na loja. Ela é menina. E eles podem ser amigos? Olha ele olhar para eles. Pois estou. Olha ele olhar para ele. Ok. Ainda bem que eu vos avisei. Fisicamente, a vossa loja é em Alverca, não é? É, em Alverca, na Malva Rosa. Quanto é que custa esse fofo? É, assim, o cão da pradaria custa 450. Nem. Foi um palavrão controlado, censurado pela cobra. É um animal um bocado, cara, mas é extremamente simpático. E o cão da pradaria vive na pradaria, portanto, quantos portugueses têm pradarias em vez de quintais? Não, ele pode estar numa gaiola. Criado em cativeiro, sim. Se for criado em cativeiro. Já é que... Pronto, vem só fazer uma presença. Sim. Ele está um bocado estressado. É normal. Esta hora está a dormir sossegadinho no seu sítio. Mas, pronto, tem uma gaiola e pode soltar à vontade em casa. Têm que ter cuidado porque é da família dos roedores e pá, de rei refios, madeiras, pronto. Destes animais todos, qual é o que se destaca mais na vossa opinião e porquê? É, o cão da pradaria é um deles porque acho um super meiguinho, ele deixa mexer à vontade, vão logo à gaiola dar festinhas. E o oxalote porque muita gente desconhece este animal. De facto, nunca tinha ouvido falar. Sim. Pensam ao peixe, são ao fívio. Gostei imenso de vos ter cá, é sempre um prazer, Marisa e Bruno. Irmãos Galrito, Tortugas Pet Shop. Uma salva de palmas para eles. Bruno, salva-me. Este é o tipo de coisas que uma pessoa só faz durante o programa de televisão. E agora?